Quando eu assumi o governo, os policiais iam de bicicleta para os comandos, no máximo de moto ou de carro velho, porque não tinha salário. E quando muito tinha um carro velho, as viaturas eram um Fiat 147, caindo aos pedaços, que viviam sem gasolina no meio da rua ou nas oficinas, porque o governo não pagava para tirar das oficinas. E o revolver, quando tinha, era um 22, um carioquinha, que o governo do Rio mandou de presente para cá. Não tinha salário, o policial ganhava salário mínimo, quando ganhava, tudo atrasado. Não havia valorização, não havia inteligência, não havia apoio à polícia técnico-científica, à polícia prisional, não havia presídio. Só tinha aqui em Goiânia, o Sapaio. A gente procurou revolucionar isso tudo. Ele lembrou do Zé Paulo Loureiro, tivemos outros secretários importantes. Mas, quando eu deixei o governo, eu deixei o governo com o segundo melhor salário de polícias do Brasil. Só perdia para Brasília, porque lá quem paga é o governo federal.